Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista, onde falamos de saídas do corpo, chakras, aura, vida além da vida e toda temática espiritual que encanta a todos nós, todos nós que gostamos dessa senda espiritual, seja em que linha for, porque independentemente do lugar onde você vai, existe sempre uma unidade interpenetrante a tudo, a luz, o alto, o nome, é o que menos importa, se nós estivermos conscientes da noção de uma luz acima das variações, diferenças culturais ou doutrinárias, nós vamos sempre achar pontos em comum, em vez de acharmos pontos de conflito com uma outra linha. Se tivermos a noção de uma luz maior em tudo, desaparece a diferença de cor de pele, de país, por exemplo, desaparece a diferença entre pessoas em relação à condição social, espiritual, qualquer que seja, porque se percebe uma mesma luz em tudo e, por isso, na antiguidade, os hermetistas usavam um axioma que eu gosto muito, que é o todo está em tudo, ou seja, a força maior, a luz maior está em todas as coisas. Naturalmente que eu não estou falando de um velhinho branco barbudo lá em cima que joga as pessoas no inferno. Não, não tem nem essa noção que as pessoas, às vezes, gostam de ter, que é apenas o estereótipo do que o ser humano acha projetado na visão da divindade que as pessoas têm. Se eu entendo que o corpo é energia, matéria é energia condensada, então até o corpo é uma forma de energia. E se alguém me fala que o homem é forma e semelhança de Deus, com certeza não é na aparência humanoide, mas na essência que é a luz, a energia. E como o universo tem tantas formas de vida diferentes, o universo é enorme, tem zilhões de estrelas, orbes e, certamente, outras humanidades espalhadas por aí, e outras formas de vida, se o todo está em tudo, não tem uma forma só, refletindo o absoluto, que forma finita poderia conter o infinito ou achar dentro do finito das percepções como compreender o infinito além dos sentidos. Então, esse axioma de que o todo está em tudo, ele é legal, mas tem um outro que complementa. Se o todo está em tudo, nem tudo percebe o todo, isso é nível de consciência. Então, dentro dos estudos espirituais, todos nós buscamos o quê? Melhoria de consciência, melhoria de pensamento, de emoção, de energia, senão não tem valor nenhum. Não há significado estudar algum tema só por estudar aquilo, sem que aquilo alavanque transformação ou crescimento. Alguém pode estudar muito e ficar preso mentalmente dentro dos seus estudos, que, em lugar de serem libertários, se torna uma prisão. E aí a pessoa presa no intelecto dela, entubada de conhecimento, que não passa para a ação, não tem alegria naquilo, não tem amor, ela fica prisioneira do próprio intelecto e aí ela se torna extremamente arrogante, porque está dentro de uma ilha mental, que é a mente dela, e dali de cima ela fica julgando todos os outros que não têm o conteúdo de conhecimento dela. No entanto, olha uma outra pessoa ser aquele conhecimento e está mais feliz do que ela. E aí ela não se questiona isso, porque para ela conhecimento é tudo. Só que conhecimento não é sabedoria, o conhecimento pode nos tornar livres da ignorância. E essa é a vantagem do conhecimento. Desaparece o medo, porque desaparecendo a ignorância, você sabe como as coisas funcionam. E aí você se abre, você flui, você dá um passo em frente. Então todos nós precisamos equilibrar mente e coração, conhecimento e sentimentos legais e adicionando nisso uma energia legal e equilibrada. E aí dentro do ponto médio disso a gente vai trabalhando, fluindo e gradativamente crescendo. Se não, nós vamos estudar toda a temática espiritual e de repente não vai gerar crescimento, só vai gerar prisão. E o ego da gente grande do conhecimento nos prende a um monte de coisas e lentamente a gente vai cada vez ficando mais enroscado dentro do conhecimento em vez de se libertar com o conhecimento. É uma alegria poder estudar para ser feliz com o que estuda, poder alavancar a transformação de consciência e melhorar. E aí você fala, o conhecimento me melhorou, me tirou medo, me tirou arrogância. E o sentimento legal que eu tenho equilibrou esse conhecimento para passá-lo de forma justa, compartilhada, como um igual, não como um superior a ninguém, como um compartilhador igualzinho a todo mundo. E que legal que minha energia está boa, você diria, além do conhecimento, aquele sentimento legal, que legal que a minha energia está boa, ela flui a favor da cura do próximo, flui a favor de uma manifestação legal. E aí você diria para si mesmo, puxa, que legal, estou indo bem, estou contente na minha senda, tenho qualidade, tenho defeito, mas estou contente para caramba de ter essas qualidades que já me mostraram os defeitos que eu estou trabalhando em cima e nós vamos tocar a bola para frente. Isso é muito legal quando alguém estuda a parte espiritual e equilibra o conhecimento dela com os sentimentos, com a energia e aí ela se torna muito contente com tudo isso e alguém feliz não enche o saco. Alguém feliz transborda naturalmente seu próprio estado de consciência e alguém feliz não vai sair doutrinando ninguém, nem está preocupado com a doutrina do outro, se alguém não tem doutrina nenhuma. Simplesmente você transborda. E transbordando está tudo certo, pelo menos do seu ponto de vista, você vai fazer o melhor que você puder e vai lentamente, gradativamente, melhorando e caminhando. Bom, feito esse bate-papo que eu sempre faço no início, eu quero tocar no tema da saída do corpo hoje de uma forma bem técnica, explicando alguns fenômenos projetivos que muita gente experimenta, mas nem sempre consegue explicar as próprias sensações. Eu venho experimentando isso desde a adolescência e ao mesmo tempo lendo pra caramba, não só sobre isso, mas sobre um monte de coisas. E eu pude aprofundar muito a literatura de experiências fora do corpo, tanto nacional quanto internacionalmente. Então detecto claramente alguns padrões, algumas experiências que se repetem, mesmo sendo autores diferentes, mas o ser humano é muito parecido. Então o que acontece com alguém pode acontecer de forma similar com o outro. As maneiras de interpretação é que variam de pessoa para pessoa, mas as sensações que as pessoas têm são mais comuns. Por exemplo, quais são aquelas sensações clássicas, gente? Catalepsia projetiva, a corda não consegue se mexer. Logo depois, a aura dilata, o balonamento, depois a pessoa flutua para fora do corpo. A outra pessoa pode ter um estado vibracional ou ruídos dentro da cabeça, ruídos intracranianos. A outra experimenta a decolagem projetiva, uma sensação que ela é catapultada de dentro para fora em frações de segundo. E tem vários outros sintomas e sensações que a gente percebe claramente que são recorrentes, são comuns, eles não são excepcionais, eles são humanos, mas não tem muita gente falando em aberto sobre essa temática. Tem alguns autores, graças a Deus, que tem alguns, mas diante do desconhecimento da maioria das pessoas sobre esses temas, poucas pessoas falando nisso não atendem a demanda de conhecimento em cima disso. Por isso que é legal a gente estar estudando isso em aberto, sem precisar ficar com o burro amarrado dentro de uma área ou dentro de um grupo, ou preso ao que os outros estão falando. Você desenvolve o seu próprio estudo, compara, observa esses parâmetros e padrões que unificam essas experiências e aí claramente você tira um ponto comum que ajuda você mesmo nas suas próprias experiências. Vamos tentar mostrar algumas dessas sensações não tão comentadas hoje. E também aqui hoje no estúdio, está comigo, meu amigo Ragu, do Rio de Janeiro, professor de canto, experto em mantras, estudioso da parte espiritual de várias áreas também, já participou de vários grupos, está me visitando aqui em São Paulo. E o Ragu, ele canta mantras ao final das palestras, quando eu vou no Rio de Janeiro, e também aqui em São Paulo, quando ele vem no IPPB, no grupo de estudos de quarta-feira, que é um grupo de 120 pessoas que se reúne comigo toda quarta-feira, é um grupo fechado de alunos. E aí o Ragu está esses dias de passagem em São Paulo, está aqui comigo no estúdio, veio assistir o programa, e também estará no grupo de estudos aí comigo. E eu estou tentando ver se o Ragu fica mais um dia para a gente fazer, quem sabe, um especial, ele contando um pouquinho sobre os mantras. Não dá para fazer os mantras cantados aqui, porque depois o YouTube corta, mas dá para explicar vários mantras, ainda mais ele, que é um expert. Eu vou depois bater um papo com ele, ver se eu consigo para o próximo programa, para ele fazer uma explanação de mantras aqui para a gente, seria muito legal. E na parte técnica, meu fiel escudeiro, eu ri cobrindo ainda as férias do Tomás. O Tomás hoje não está na praia, deve estar na cachoeira, tomando água de coco lá, com o celular ligado. Quem sabe, se ele for um parceiro legal, leal, está escutando o programa. Tomás, um abraço para você aí na cachoeira. Vamos lá. Para entendermos esses sintomas e situações que rolam nas saídas, eu vou tentar explicar algo que é mais difícil, porque não tem um visual para poder mostrar. Segundo a ciência moderna, matéria é energia condensada. Então, quanto mais condensada está a energia, ela é chamada de matéria, densa, energia pesada. Quanto mais sutil é a energia, pura luz ou pura energia. Desde a pura luz até a pedra mais densa, tudo são formas de energia. O que varia é o grau de condensação de cada elemento. Muito condensada é matéria. Então, o corpo humano também é um corpo energético. E lembrando que outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil, um corpo espiritual. E hoje nós sabemos que até o corpo humano também é uma forma de energia. Então, todas as coisas densas possuem um campo energético, uma aura, um campo energético que envolve aquele elemento. No caso do ser humano, o ser humano pensa, tem emoções e tem as energias se manifestando no corpo. No caso, sei lá, eu estou aqui segurando um copo de água. Esse copo de água também é matéria, mas ele não tem pensamento ou emoções, mas ele tem uma estrutura física. E sendo uma estrutura física, ele é energia condensada, porque matéria é energia condensada. Então, este copo e a água dentro dele também são formas de energia. E é óbvio que se eu olhasse o copo por clarividência, veria uma aura em volta do copo. Mas a aura do copo é diferente da minha aura enquanto ser humano. Minha aura tem várias cores a partir do que eu penso, do que eu sinto. Como o copo não tem pensamento ou emoção, não há variação de cores, mas há um campo energético, porque ele é um elemento físico. E tudo que está dentro do planeta Terra está dentro da aura planetária. Agora, a aura planetária interpenetra a atmosfera que envolve o planeta. E a nossa atmosfera nos protege filtrando radiações cósmicas, radiações solares. Quando vem um bólido celeste, um meteorito, em atrito com a camada atmosférica, ele queima e não chega até a superfície. A Lua está cheia de crateras porque não tem atmosfera. Então, batem bólidos lá, causando as crateras. Então, o nosso planeta tem uma camada atmosférica em volta que filtra todas as radiações de fora, permitindo a vida material na superfície do planeta, que é o ponto onde nós estamos. Então, a aura do planeta interpenetra esse ecossistema planetário. Mas se eu extrapolar para o espaço sideral, que não tem atmosfera, é o vácuo sideral, a energia cósmica que viaja pelas estrelas, ela tem uma outra característica, ela é universal. Agora, quando ela entra na atmosfera de um planeta, ela se mistura aos elementos desse planeta, incluindo a camada aérea, que não existe lá fora. Então, a condensação da energia no planeta Terra é diferente da manifestação da energia no espaço sideral. Então, se a gente pudesse olhar de fora do planeta, à distância, veríamos o planeta, que é o terceiro orbitando em volta de uma estrela, de quinta grandeza, que é o Sol, temos ali a Terra num conjunto de oito planetas, que vai de Mercúrio até o oitavo, porque o nono anterior, que era Plutão, foi rebaixado para planetóide, então, são oito planetas a Terra girando em volta. É o terceiro? Se a gente pudesse sair do sistema só olhar e olhar de longe, cada planeta tem uma aura, mas a aura da Terra tem uma camada atmosférica e vida manifestada. Então, nós vamos ver um duplo energético planetário, que não é a energia primordial que viaja pelo espaço sideral. É este duplo que foi chamado, na literatura teosófica, de duplo etérico, o duplo das coisas que estão na Terra. Como o corpo é um elemento terrestre que nasce, cresce e morre na Terra, o corpo humano também tem um campo energético, um duplo, independentemente da energia, da aura, do pensamento e a emoção do espírito que ali habita. Então, por exemplo, eu estou aqui agora, eu tenho um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Se eu saísse do meu corpo, ficaria o meu corpo quedado aqui na cadeira inconsciente, enquanto eu estaria lá fora, pensando e sentindo. Então, toda a aura espiritual de pensamento e sentimentos é minha, não é do corpo. E interligada ao corpo está um feixe de energia, o cordão de prata. E quando eu olho para baixo, eu vejo o corpo abandonado. Ora, o corpo abandonado também é uma forma de energia da Terra, enquanto que a minha forma de energia é psíquica. Então, em volta do corpo, tem um campo energético do corpo, que não é a aura minha, espiritual, que está lá fora, colorida. Quando eu entrar no corpo, toda a aura colorida interpeneta e se mistura com a aura do corpo humano, formando a aura geral de um espírito encarnado. Mas, quando eu sair do meu corpo, toda a minha aura espiritual, mental, colorida e emocional vai comigo. Mas o corpo também tem a sua aura, que é o elemento físico, tem a aura de tudo que é planetário, que nasce no planeta, tem uma aura. É a aura do corpo, que é chamada dupletérico, é um campo que acompanha o contorno do corpo. Muita gente confundiu isto com a aura geral, que eu estou acabando de dizer, se eu fui para fora do corpo, a minha aura está lá, mas o corpo tem a aura dele, que é a aura de um objeto material igual o copo tem. Então, é esse campo energético adjacente ao corpo que é chamado de dupletérico. O que acontece? Eu estou deitado, acordo paralisado, não consigo me mexer, não consigo abrir os meus olhos. Isso é causado pela queda do metabolismo, porque a respiração e o batimento cardíaco diminuem e o padrão de ondas cerebrais também diminuem. Então, eu estou em um estado alternativo durante o sono para a recuperação do corpo humano, naturalmente, em repouso, regenerando o seu sistema. E aí, eu desperto nessa condição e descubro que eu não consigo me mexer por causa do metabolismo do corpo. Não foi nenhum espírito que me prendeu, não foi magia que fizeram para mim, nem o capeta. Simplesmente, milhões de pessoas têm esta paralisia do sono e aí, eu sabendo disso, eu vou e me desprendo para fora do corpo. Então, na hora que eu acordei paralisado, fiquei calmo, o meu campo energético dilata, dando aquela sensação que os franceses chamaram de balone man e eu me vejo flutuando por sobre o meu corpo humano. Então, preste muita atenção no que eu vou falar agora. No primeiro instante, quando eu estou flutuando, eu estou por sobre o meu corpo humano. eu não estou no plano espiritual, eu não estou em outro ambiente, eu não saí do meu quarto, eu estou dentro do campo energético dilatado do corpo. Esse dado é muito importante. O fato de sair do corpo não significa que você saiu do duplo do plano físico e entrou no plano espiritual. não. Você está dentro do campo energético do corpo humano. Na hora da saída, ele distende de 4 a 6 metros em volta e você estando flutuando 2, 3 metros acima do corpo, você está dentro do campo do dupletérico expandido, formando uma cúpula de energia. Quando você ultrapassa esse limite, você está com o corpo astral livre e solto para acessar outros planos. mas se você está dentro desse campo, sua vibração ainda está muito condensada na matéria por causa das energias do dupletérico que fluíram formando essa aura dilatada através dos filamentos do cordão de prata. E um detalhe para repetir, dupletérico está colado ao corpo, não é o corpo astral que vai. Muitos autores confundiram um com o outro. E outra, o dupletérico também tem outros nomes. Por exemplo, na Rosa Cruz, corpo vital, você vai na área da conscienciologia, holochakra, quer dizer, um conjunto de chakras formando um corpo energético e daí por diante. Então, esse campo, ele dilata e aí a pessoa está projetada dentro desse campo ainda pairando por cima. Se a pessoa deita e apaga e acorda fora do corpo lá longe, ela saiu inconsciente e despertou lá fora já fora desse campo. É uma vantagem às vezes do que sair consciente dentro desse campo tendo que lutar para depois escapar desse campo. Se você sai na tua casa projetado, você está no duplo da tua casa, você não está no plano espiritual. Então, o que você espera ver? Seu corpo deitado na cama, atravessou a parede, você vai ver o outro quarto, a sala da casa, a duplicata energética do ambiente, ou seja, o dupletérico do ambiente. Aí entra um dos sintomas clássicos que muitos projetores narram e a maioria não sabe explicar. Devido a pessoa estar dentro do campo energético dela ou da casa, no duplo aqui do mundo, e detalhe, se o cordão de prata dela está muito denso, ela não alcança um nível sutil, porque essas energias do dupletérico do corpo fluem pelo cordão e engrossam, encapam o corpo astral na ponta, que fica mais denso. então ele não consegue acesso a um plano sutil. Então a pessoa atravessa a parede, ela está na rua do bairro onde ela mora às três horas da manhã, ao mesmo tempo daqui, ela não está no plano espiritual e ela não vai ver nada extrafísico, ela vai ver a rua dela vazia às três horas da manhã. Isso elimina o mito de que as pessoas imaginavam que assim que saísse do corpo ia haver um milhão de espíritos na frente. Não, ela ainda está no duplo do plano físico. Agora, o que ela poderia ver? um espírito desencarnado desses presos ao duplo da terra após a morte não se soltou ou um mentor espiritual que condensou um pouco para ele poder perceber. Mas você vai ver o imediato duplo etérico daqui do próprio plano físico. A outra coisa que acontece é devido à condensação da energia do cordão em cima do corpo astral, a lucidez da pessoa fora do corpo sofre alterações. Ela fica estagiando entre projeção semiconsciente, inconsciente, consciente alterando as suas percepções. Então, veja o que acontece que muitos de vocês já passaram. Ela sai do corpo quando ela olha o ambiente em volta que é o quarto dela ela não sabe que o campo energético do duplo está expandido e envolvendo o ambiente. Isso distorce a percepção dela e cria várias ilusões. Nem sempre o duplo do quarto que você vai olhar corresponde ao quarto como ele é porque o duplo etérico pode ser alterado pelos pensamentos da pessoa e por coisas inconscientes da pessoa plasmando imagens em volta porque ela não está com plena lucidez. Se ela estivesse totalmente lúcida ela veria o quarto como é olharia e veria o corpo dela deitado na cama normalmente mas às vezes ela olha e o quarto inteiro não parece o quarto ou parece o quarto misturado com outras coisas. No caso de um sensitivo ou médium que trabalha em casa irradiando energia o duplo do quarto é trabalhado pelos mentores extrafísicos então quando ela sai o ambiente pode estar mudado pelos mentores que fizeram dali uma oficina espiritual então tudo isso altera aquilo que ela esperava ver que era o duplo etérico do quarto fiel exatamente e muita gente na raiz se eu olhei o meu quarto estava um pouco diferente outra coisa você foi morar numa casa sei lá está alguns meses lá sai do corpo no quarto ainda está o duplo etérico do morador anterior com a forma do quarto antigo tudo isso pode misturar é claro que uma pessoa cética olha e fala isso é ilusão está vendo isso era sonho porque não conhece esses mecanismos que estão bem claros na literatura de projeção astral basta olhar de conjunto vocês vão ver vários relatos a explicação é essa o campo energético em torno causando alterações e distorções da percepção outra coisa às vezes a pessoa olha para baixo não vê o próprio corpo tem duas explicações para isso o velho medo da morte como um conceito porque a pessoa vendo o corpo de fora ela associa com a ideia de que o corpo virou um cadáver porque ela está fora e o corpo está deitado vazio dela e aí o medo da morte causa um impacto inconsciente que não deixa ela ver o próprio corpo deitado é conceitual é um bloqueio que a pessoa tem segundo ponto importante às vezes ela olha e os sentidos do corpo astral para as chakras do corpo astral e a percepção são além da percepção da reflexão da luz que os sentidos da visão nos dão aqui então você olha para baixo e de repente você não vê o corpo porque os teus sentidos extrafísicos não estão apropriados para captar as coisas da matéria e sim as coisas do plano espiritual então você olha e a sua visão extrafísica atravessa o corpo como se fosse raio-x e você não vê nada vê a cama vê alguém do lado outras vezes você atravessa a visão espiritual o corpo parecendo um campo de energia você vê o dupletérico do corpo aos órgãos internos então tudo isso são fenômenos que ocorrem dentro do campo energético pairando em volta da pessoa no início de uma projeção seja na ida ou seja na volta quando a pessoa já tem a experiência lá longe ela já está em outro lugar ou em outro plano mas quando ela tem a experiência dentro desse campo de energia envolvendo o corpo ocorrem esses fenômenos que eu estou comentando e um deles também a pessoa não consegue enxergar ela está fora do corpo e não consegue enxergar e há uma explicação para isso também Eury como estamos em cima né aguenta um pouquinho hoje eu acho que o Eury adiantou o relógio gente ele hoje incorporou o Tomás eu acho que o Tomás dormiu na cachoeira saiu do corpo e acoplou aqui nele e falou a gente pode adiantar o relógio para manter a tradição daqui a pouquinho eu volto logo depois da vinheta eu continuo com esse papo pessoal Ok pessoal estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou Wagner Borges aqui na parte técnica meu fiel escudeiro Eury e aqui assistindo o programa hoje comigo meu amigo Ragu do Rio de Janeiro professor de canto expert em mantras botafoguense igual eu aqui e vamos bater um papo com o Ragu depois para quem sabe no próximo programa eu consigo delistar aqui e aí a gente traduz alguns mantras aqui é bem legal é um tema que eu gosto bastante bom estava comentando antes do intervalo de que muitas vezes numa saída do corpo dentro do ambiente do quarto ainda dentro do perímetro energético da aura do corpo humano que as vezes a pessoa não consegue enxergar o que acontece o cordão de prata é uma série de filamentos energéticos no campo energético do corpo e esses milhares de filamentos se projetam da cabeça aos pés quando o corpo sutil é ejetado de dentro para fora projetado sofrendo uma projeção de dentro para fora então na hora que o corpo espiritual emerge para fora do encaixe do corpo esses milhares de filamentos espicham dos pontos aonde o corpo astral estava interpenetrado no corpo que é da cabeça aos pés formando um feixe de energia que naturalmente da região dos sete chakras principais do alto da cabeça até a base da coluna saem os filamentos principais que a gente vai ver como mais condensados isso explica quando as vezes uma pessoa olha para baixo e vê o filamento da barriga como principal o outro viu na cabeça então isso explica na literatura de projeção astral porque é que tantos autores as vezes falam de forma diferente sobre o ponto de contato do cordão de prata no corpo humano as vezes alguém vê na barriga as vezes o outro vê no peito as vezes vê na cabeça sai na região dos sete chakras principais mas existe alguns elementos principais na área da cabeça peito e área da barriga ou do baixo ventre e agora sai de todos os pontos vai à medida que o corpo astral sobe esses filamentos se juntam formando um fez que lembra uma linha luminosa conectada na cabeça extrafísica do corpo astral na parte de trás na base da nuca por isso quando o cordão de prata traciona a pessoa porque o metabolismo do corpo está subindo a pessoa sente um repuxão atrás e a sensação de estar caindo sendo puxada por trás porque a raiz principal do cordão de prata no corpo astral está agarrada do na nuca ou entre a parte alta das costas por isso o puxão por de trás lembrando que a expressão cordão de prata ela é simbólica ela vem do Eclesiastes na Bíblia capítulo 12 versículos 6 e 7 onde o pregador da Bíblia que era o sábio Salomão sob pseudônimo diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o espírito sobe ao céu o corpo desce à terra significando que havia um elo que interligava espírito e matéria e que no momento da morte esse elo se romperia por causa da morte do corpo e aí ele chama de cordão de prata por metáfora no sentido de algo que liga duas pontas a parte espiritual e a parte humana e por que prata? porque aquilo é energético e lembra o brilho da prata lembra o prateado clarinho lembra o branco prateado muitas vezes o dourado também então daí ele cunhou a expressão metafórica cordão de prata séculos depois os ocultistas em homenagem a esse trecho também chamaram de cordão de prata e o nome pegou na literatura esotérica de outrora embora existam outros nomes cordão astral linha da vida teia de prata fio de prata e tantos nomes elo de ti linha de prana os nomes variam de acordo com cada grupo e cultura mas não é uma corda de metal pessoal isso é uma metáfora é um feixe de energias então esse feixe está projetado da região dos grandes chakras forma um conjuntinho da onde sai uma ponta que interliga o corpo astral ao corpo humano então nesse sentido quando a pessoa está dentro do campo energético flutuando ali dois, três metros por cima do corpo ela está dentro do raio de ação desses feixes ela não está livre da matéria ela está livre do corpo mas o campo energético do corpo ainda está prendendo a ela então além da paralisia que a pessoa pode sentir antes da saída que é chamada catalepsia projetiva a pessoa fica quietinha e se solta para fora do corpo e aí descobre que continua paralisada fora do corpo aí já seria uma catalepsia extrafísica ela venceu o corpo mas falta vencer agora o campo energético do duplo etérico dilatado em volta para daí fluir para um nível mais acima extrafísico propriamente falando então dentro desse campo está cheio de energia do duplo etérico puxando para baixo isso causa oscilações do corpo astral uma sensação de que há uma tensão elétrica no ar e a pessoa não consegue enxergar nada porque o filamento que sai do chakra frontal e que insere na nuca no parafrontal do corpo astral está carregado de energia do duplo causando um bloqueio e o projetor ou projetora não consegue enxergar nada por um erro comum a pessoa está acima do corpo falha eu tenho que abrir os olhos tem que abrir os olhos que olhos os olhos estão embaixo do corpo ela precisa desbloquear o frontal duas técnicas para isso pulsar a luz na testa de dentro para fora ou estender as paramãos para fora e dar um passe na para testa ou irradiar energia para fora para descarregar e aí a pessoa se solta tecnicamente ela está fora do corpo mas não está fora do raio de ação do cordão de prata e do dupletérico que estão distendidos em volta ora eu tinha 15 anos estava experimentando várias saídas do corpo espontâneas tentando entender o que era era a década de 70 não tinha muitos livros e eu várias vezes me via nessa situação me sentia paralisado me via fora do corpo preso por sobre o corpo oscilando paralisado sem conseguir me mexer sem conseguir ver direito logo depois caía dentro do corpo um ano depois isso foi em 1977 um ano depois em 1978 eu estava com 16 para fazer 17 anos pela primeira vez tinha encontrado um livro que tratava das saídas do corpo em minúcias porque a essa altura eu como adolescente já estava lendo um monte de coisa livro dos espíritos estava lendo literatura teosófica literatura ocultista estava tentando me encontrar eu encontrava capítulos partes mas nada específico até que em 1978 eu me deparei com um livro da editora Pensamento que era um clássico da área de saídas do corpo publicado originalmente em 1929 na América do Norte por um projetor americano chamado Silvan Joseph Muldon contendo as orientações e consultoria de um grande pesquisador americano que era o Hill Ward Carrington e junto eles lançaram o clássico Projeção do Corpo Astral o livro foi traduzido na década de 70 para o Brasil pela editora Pensamento foi quando eu comprei porque eu vi no Alivari tinha o corpo humano deitado e uma duplicata projetada fora o nome do livro Projeção do Corpo Astral ali no livro eu encontrei um monte de coisas similares as que eu estava experimentando e você sabe quando algo é verdadeiro quando você está lendo aquele autor e ele está narrando exatamente o que você sentiu ou quando você escuta alguém falar você sabe que é verdade alguém que não experimentou aquilo vai duvidar mas quem já teve sabe que é real porque essa sensação ela é muito impactante principalmente a paralisia do sono e ele então descrevia em 1929 a paralisia que ele chamava de catalepsia astral décadas depois o Valdo Vieira na área da projeciologia chamou de catalepsia projetiva baseado no termo catalepsia do Silvan Muldon e ele além de descrever as paralisias que eu estava tendo e sabia que era real o que ele estava falando e quem tem muita paralisia do sono por favor leia este livro Projeção do Corpo Astral editora Pensamento Silvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington esse livro está descatalogado se acha em sebo ou em pdf por aí não tem um livro para vender novinho na livraria mas é um livraço uma das obras clássicas do estudo da projeção astral que todo mundo que estuda a saída do corpo precisa dar uma olhada nesse livro como o livro do Robert Monroe Viagens Fora do Corpo o livro Projeções da Consciência do Valdo Vieira Aventuras Além do Corpo e o Segredo da Alma do William Bulman Soul Traveler O Viajante da Alma do Albert Taylor um livro de um projetor americano e o doutor Robert Krukel que foi um autor inglês na área de projeção astral na década de 60 e 70 esses autores clássicos que infelizmente a maioria não leu para ter visão de conjunto e perceber claramente os padrões que rolam nas saídas do corpo aí não deixaria dúvida a pessoa claramente está vendo que existem similaridades e analogias nos relatos da maioria dos autores e aí voltando o Silva Muldon descrevia que ele estava paralisado saia do corpo e ficava dentro de uma espécie de campo flutuando sem conseguir se mexer ele foi o primeiro a narrar em detalhes embora outros autores ao longo da história mencionassem tal coisa mas não chegaram a tentar explicar Silva Muldon foi o primeiro a tentar didaticamente explicar e foi ele que cunhou o nome faixa de atividade do cordão de prata na verdade não era cordão de prata ele chamava cordão astral era faixa de atividade do cordão astral esse perímetro energético que ele calculou entre 3 a 6 metros em volta do corpo que é o dupletérico estendido ele não usava o termo dupletérico que era um termo usado mais pela teosofia nos livros do Charles Webster e Ledbetter principalmente o livro Chakras que é de 1926 e também na literatura teosófica os livros clássicos do Arthur Powell dupletérico corpo astral corpo mental tem um livro só sobre dupletérico do Arthur Powell da sociedade teosófica também e também tem coisas no livro do Ramatiz na década de 1960 o livro Elucidações do Além os últimos capítulos são prana aura e chakras e dupletérico para se ter uma visão melhor sobre esse campo energético e aí ele chamou de faixa de atividade do cordão astral ou cúpula de atividade do cordão astral décadas depois o Valdo Vieira na projeciologia pegando a carona no Silvan Muldon eu trabalhava com o Valdo Vieira eu sei que ele pegava às vezes e renomeava ele chamou de faixa de atividade do cordão de prata na literatura de projeciologia então o Muldon foi o primeiro a narrar esse campo ao qual eu estava tendo várias experiências e por isso eu estou hoje explicando com detalhes é claro que ao longo desses anos de programa eu já contei muitas coisas sobre isso mas hoje estou dando a explicação mais minuciosa com outros detalhes adicionais sobre esse campo distendido e a pessoa dentro do quarto dela outra coisa uma pessoa que nunca teve uma projeção para fora do quarto só teve projeções que ela vê o corpo flutua ali depois cai dentro do corpo ela vai escrever algum livro negando a existência do plano espiritual porque ela nunca foi ela não sai do plano físico porque a projeção dela é densa no plano físico rodando no dupletérico se ela mudasse o plano ela veria claramente a vida se espraiando em monte outros planos ou subplanos de outros níveis do plano astral mental e daí por diante e aí ela vai negar a existência de algo além porque ela é incompetente e nunca viu nada do lado de lá uma simples leitura dela na literatura do tema quebraria isso porque ela veria relatos de tantos outros passando para outro plano apenas a experiência dela estava restrita no dupletérico daqui isso levou alguns estudantes de projeção astral a ficar presos nisso achando que a projeção era só no duplo daqui não esses projetores que ficaram limitados estou falando claramente francamente a existência do plano espiritual ela é anterior à existência do plano físico gente a gente precisa entender o universo de forma multiplanos não somente no sentido tridimensional do plano físico tá o que mais aqui outra coisa o puxão que a pessoa sente na hora que o metabolismo do corpo sobe ela é puxada de onde quer que esteja em fração de segundo cai dentro do corpo a pessoa tem a sensação de um puxão na base da nuca por trás isto foi chamado pelo Silva Muldon lá em 1929 de chamado do cordão de prata tá tipo assim o cordão de prata está me chamando né também chamou de tração do cordão astral ele desculpa ele não usava a expressão cordão de prata tração do cordão astral um repuxe que dava na parte de trás o Valdo Vieira na progestologia chamou isso de chamado admonitório que é a mesma releitura do Muldon que falava tração de cordão de prata muitas vezes pessoal autores usam nomes diferentes mas se você tiver visão de conjunto você detecta claramente que é a mesma coisa com nomenclatura diferente não fiquem presos em nomenclatura de autores nenhum desenvolva sua própria maneira de pensar e de sentir mas uma visão de conjunto elimina essas diferenças e você percebe que às vezes é a mesma coisa que está sendo falada ali bom é outra coisa eu contei pra vocês no primeiro bloco que o campo energético do quarto pode estar diferente da configuração da parte material como se fosse um simulacro energético alterado pelo pensamento da própria pessoa gente alguns espíritos densos que estão presos no campo energético no duplo etérico da terra eles não estão no umbral extrafísico ou no plano astral eles não saíram daqui grudados energeticamente em pessoas ou duplo etérico dos ambientes porque o corpo astral deles é muito condensado e ainda tem energias remanescentes do duplo etérico do corpo que um dia eles saíram pela morte e não conseguiram se soltar principalmente no caso de suicídio onde a capa de energia é maior porque a pessoa destrói o corpo humano não tem como destruir o campo energético adjacente que é o tempo de vida dela que acaba grudando e segurando ela neste duplo do plano então um espírito com muita energia condensada ele não escapa do raio de ação do duplo etérico da terra ele anda ele não voa parece que é uma gravidade e colocando ele achatado no chão mas não o chão físico é no sentido energético duplo não atravessam nada não voam eles andam porque estão nesse campo energético eles estão como se fossem nós mesmos dentro do quarto presos no campo de energia da matéria e aí dentro da ilusão desses espíritos eles supostamente mexem nos objetos só que os objetos físicos não se locomovem mas eles mexem no duplo dos objetos e dentro da ilusão deles eles acham que estão mexendo nas coisas físicas então por exemplo o ragu meu amigo está aqui ele sai do corpo está no quarto dentro do campo energético a lucidez não está 100% ele vai e estende o paradedo ou o dedo astral e acende a luz e a luz acende só que no plano físico a luz não acendeu ele está no simulacro do duplo etérico do quarto onde ele altera a energia mas não altera a parte física e ele fala olha eu saí e mexi o comutador acende a luz como é que quando eu voltei para o corpo a luz estava apagada porque ele não mexeu no comutador físico ele está no duplo num simulacro da ação isso explica muitos espíritos presos no duplo etérico da terra no simulacro tem uns que às vezes acoplam num médium numa desobsessão e falam assim eu não entendo por que vocês não me veem eu ando com vocês eu como na mesa com vocês não entende que o cara está no duplo no simulacro em torno precisa quebrar esse simulacro expandir a consciência do cara dissolver a energia pesada para passá-lo numa luz e ele perceber a realidade maior em outro plano então o estudo do duplo etérico explica muitas sensações das saídas do corpo explica por que que espíritos outros estão denso grudados eu não estou falando obsessores ou assediadores estou falando de encosto os caras apegados e encostados no duplo etérico do plano físico onde eles não deveriam estar mais e sim levando a vida em outro plano alcançando coisas maiores e mesmo ficar grudado por aqui e lembrando duplo etérico não é corpo espiritual não é perispírito o pessoal confunde pra caramba porque não tem visão de conjunto para comparar veículos de manifestação da consciência em várias áreas para poder tirar o meio comum e assim entender duplo etérico é a parte B do corpo físico é o campo energético envolvente ao corpo físico e dilatado forma a cúpula de energia do cordão de prata no início da saída e a escapatória disso é se projetar bem longe e aí o corpo astral leve, livre e solto está lúcido acessa outros planos deixa eu só arriscar essas os tópicos que eu estou falando aqui porque se não depois eu acabo repetindo em outro programa só um instantinho deixa eu beber uma água pessoal recentemente eu dei a dica para vocês de uma prática de uma esfera dentro da outra esfera alguns programas anteriores estão lembrados? uma luz dentro de uma luz pedir para você deitar imaginar uma esfera dentro da outra por cima da cabeça e outra nos pés estão lembrados disso? gente se vocês tiverem com a mente muito agitada em looping tem vezes que a gente deita eu contei isso também recentemente teu corpo está cansado mas a mente fica girando em looping agitada o que você faz? tira o foco do chakra frontal onde está sua tela mental desloca para outro ponto então a maneira mais fácil de enganar o seu cérebro deite na posição que quiser barriga para baixo lado barriga para cima tanto faz visualiza uma esfera dentro de outra esfera uma bola de luz dentro de outra bola de luz interpenetradas abaixo dos seus pés flutuando quase encostada você pode estar de lado ou de bruxo as bolas de luz interpenetradas estão ali pairando lembrando que a energia é um movimento suave de uma luz dentro da outra que pulsa desloca a sua atenção para lá sai do clima mental e preste atenção ali você vai ver que o sono vem mais rápido porque deslocando o foco do chakra frontal para outra região padrão de ondas cerebrais naturalmente eles relaxam e aí o sono vem mais facilmente se você visualiza embaixo dos pés e acima da cabeça ao mesmo tempo duas esferas embaixo e duas em cima interpenetradas uma na outra isto é uma técnica de alinhamento energético pode favorecer uma saída do corpo mas se o teu sono está agitado para caramba não faça isso faça apenas de baixo nós temos chakras nas plantas dos pés calcanhares tornozelos são chakras secundários dos chakras das pernas e da base da coluna o chakra básico na base da coluna controla tudo que está abaixo dele as pernas joelhos pés então quando a energia da terra a kundalini a shakti sobe antes dela chegar na base da coluna ela vai entrar pelo chakra dos pés fluir pelos canais dentro das pernas e entrar finalmente pelo chakra da base comunicando a energia da terra ao chakra que está ligado à terra que é a base da coluna então os chakras plantares nas plantas dos pés são pré-kundalínicos são pré-chakra básico eles são secundários da base lá embaixo e como a gente capta muita energia da terra e movimenta os pés todo dia fica um acúmulo de energia na aura das pernas e dos pés você vai deitar e às vezes essa massa de energia avermelhada está nos pés isso não deixa o corpo relaxar por outro lado você está todo estressado mentalmente deita pensando num monte de tranqueira da vigília a mente está em loop e o corpo está condensado como é que você vai sair do corpo assim nem dormir direito você consegue o que você faz desloca duas esferas de luz uma dentro da outra embaixo dos pés mantém ali isso descarrega a energia em excedente que está nas pernas e nos pés para fora e isso relaxa rapidamente o corpo humano agora não adianta eu visualizar uma esfera dentro da outra nos pés enquanto mentalmente eu fico assim ô Yuri amanhã eu tenho que ir lá na rádio mundial gravar depois eu vou no banco depois eu vou resolver no cartório eleitoral um negócio não adianta porque aí não vai funcionar você não tirou o foco da mente você precisa deitar e levar o foco lá embaixo não é que você está dando atenção para a parte inferior não é isso é uma estratégia mental de tirar o foco da cabeça e ir para baixo isso descarrega a energia do corpo e descarrega a energia da mente favorece você ficar mais sutil às vezes como eu já comentei em outros programas você pode escorregar pelos pés e sair pelos pés pelos chakras dos pés eu tive várias assim como você pode sair pelo chakra do alto da cabeça ou sair rolando lateralmente ou flutuando tem um monte de maneira de saída sabe onde você vê isso? na literatura específica de projeção astral vários relatos você vê esses padrões então eu venho comentando e insistindo com vocês para estudar saídas do corpo precisa ter visão de conjunto para não ficar lacrado só numa maneira de ser porque tem vários relatos diferentes mas existem as estatísticas e os padrões que você mesmo faz estudando as obras principais não adianta estudar um livro que tem um capítulo sobre aquilo tem que estudar a literatura daquilo você vai estudar chakras vai estudar literatura de chakras e não um capítulo de chakras num livro da sua doutrina ali só tem um pedacinho você vai estudar sei lá sobre biologia vai estudar biologia não vai ser um capítulo de biologia num livro você vai ter que se dedicar ao que você acha interessante você vai estudar mediunidade vai para dentro dos livros de mediunidade não fica num capítulo de um livro ou de uma doutrina e outra com visão de conjunto de vários autores para tirar o equilíbrio no meio aí claramente esses padrões aparecem você vê similaridades e analogias nas saídas do corpo e aí você fica mais tranquilo na tua jornada sabe direitinho quando acontecer com você o que fazer e é bem legal estar aqui no programa falando desses temas aí que não são comuns não só no Brasil no mundo inteiro não é comum a abordagem desses temas em aberto embora existam autores muito bons mas estão publicando livros alguns já desencarnaram outros estão na internet como meu amigo Saulo Calderon o Dalton Rock tem um monte de gente legal aí gente tá vários autores aí que agora não tem como citar os nomes todos perdão a outros autores que eu não estou mencionando porque tem vários muito legais e vai tirando visão de conjunto ninguém sabe tudo muito menos eu e não tenho verdade absoluta não eu tenho visão de conjunto e conhecimento embasado para poder passar sobre essas saídas do corpo Eury estamos em cima falta dois um minutinho tá o que mais aqui bom nesse um minutinho não tem como eu expandir muita coisa mas pessoal se lembrem avise os amigos programa está toda quinta das 19h30 às 20h30 e aos domingos das 10h da manhã às 11h tá quinta eu faço um normalmente ao vivo exceção quando eu viajo e aos domingos eu deixo gravado na sexta-feira eu deixo gravado para domingo né então quinta e domingo dois programas chamados viagem espiritual mas com conteúdo diferente a rádio me deu esse presente essa oportunidade de ter mais uma hora para expandir mais o tema eu agradeço muito a diretoria da rádio por isso 25 anos aqui na rádio e muito contente de estar aqui tendo essa grande chance de passar essas informações a minha única preocupação ao fazer o programa é esclarecer compartilhar é a única intenção que eu tenho e não tenho nenhuma intenção de convencer ninguém a nada nem doutrinar ninguém eu não sou mestre de nada só compartilhador de informação filtre em tudo que eu passar descobre o seu jeito e vai ser feliz da sua maneira um abraço e vai ser feliz